Pessoal, eu sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas aqui da região do lago, Rio de Janeiro. Hoje, galera, um vídeo com a... Estou fazendo aqui uma comidinha diferente para os Lores e para as nossas sedosas. E aí, galera, será que vocês não viram o vídeo anterior, não? Mesma camisa, ninguém comentou nada ainda. Repararam isso, não? Pessoal, vamos lá, brincadeira à parte, mas vamos fazer aqui nossa comidinha para os nossos Lores. Aí, pessoal, muita gente acha que dá trabalho. Você pega a fruta, nos hortifrutos, no mercado, às vezes tem aquela frutinha mais barata, né? Porque tem uma manchinha preta ali, um estragadinho na ponta, aí a gente aproveita tudo, galera. Não jogamos nada fora. A banana está amassada, você aproveita o outro lado da banana, a manga está ruimzinha, dá uma ponta, aproveita a outra ponta. É assim que a gente faz, ó. Aqui tem beterraba, cenourinha, tá vendo? Pontinha de cenoura, manga. Manga, ó, a manga está tão macia que está soltando mesmo, ó. Manga, banana e maçã, galera, ó. Essa aqui é a nossa papinha do Lores hoje. E, ó, vamos adoçar, sabe com o quê, ó? Mel de abelha, pessoal, ó. Olha que bacana. Isso aqui, galera, ó. Eu não adoço sempre, não, a gente adoça mais com açúcar mascavo, porque o mel não é nada baratinho, né, pessoal? É uma vez ou outra que a gente bota o mel para fazer uma... Ou, às vezes, eu ponho um pouquinho de mel e um pouquinho do açúcar mascavo também, né? Para dar um equilíbrio, né? Porque só a papinha dele, galera, é caro, não é barato, não. Então a gente inventa aqui, ó. Ó, água filtrada já, vou colocar a águazinha aqui que eu já trouxe para eles. E aqui eu adiciono lá a papinha que a gente compra para eles. Já faço isso, só que se você pegar a papinha, for fazer só a papinha com água, meu amigo, um pacote de 5kg de papinha dá uma semana. Com a gente aqui leva 3 meses. Porque a gente mistura com as frutas e com as verduras. Vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Ah, pessoal, olha, aproveitando, enquanto está batendo aqui a papinha, eu já vou fazendo aqui a mistura sedosa, tá? Acompanha aí, deixar fazendo aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, ovinho cozido, milho picado e aqueles... Tem uns 5 produtos aqui que vocês também podem tentar adivinhar o que tem aqui, né, galera? Ó, não sei se eu já falei. Ó, vermelhinho, verdinho, branco. Esse aqui está meio rosado por causa da beterraba, pessoal, ó. Cenoura. E esse aqui, verdinho aqui, que será, hein? Só coisa boa, hein, pessoal, ó. Aí aqui tem a raçãozinha de crescimento, nós vamos misturar aqui, ó. Você acabou de falar o que tinha. Acabei de falar? Não? Não, não. Vai, não? Não, sabe verdinho, rapaz. Ah, vai, eu vou deixar. Tá até misturado o que eu tinha misturado, ó. Isso aqui, ó, alimenta bastante a nossa sedosinha, alimenta lá nossas mini sedosas. Cara, parece que eu já fico esperando, vocês vão ver lá. E ó como é que rende, ó. Nem cabe mais aqui, vou ter que mudar de panela daqui a pouco. Pessoal, vou terminar de mexer aqui, deixar bem misturadinho, vou lá levar pra sedozinha, vocês acompanham aí, tá bom? Ah, pessoal, antes da gente levar a comidinha lá pra sedosa, já que nós estamos falando de sedosa, de mini sedosa, só pra lembrar, pessoal, estamos aqui na maternidade, né? Olha aqui, a temperatura baixou um pouquinho, que eu acabei de fazer isso aqui, só que você levantar, a temperatura baixa um pouquinho. O correto é 37,8, no momento que eu manter isso aqui fechadinho, a temperatura vai voltar pra 37,8. Ó, baixou porque eu mexi. Aqui, pessoal, ó, ó, vindo as nossas galinhas caipiras, estão desse lado, e das mini sedosas, olha, olha quantos, galera, ó, vamos ver, vamos torcer aí. Um, três, seis, nove, dez, dez ovinhos da galinhazinha sedosa, e já botaram mais, acho que mais uns cinco ou seis ovinhos, pessoal. Lá no mínimo tem dois ovinhos, vou mostrar pra vocês como tá pondo esses ovinhos, pessoal, mas também com a alimentação que a gente tem dado, né? Acompanha aí com a gente aí, ó. Vamos lá, só, olha, vamos colocar aqui a comidinha das minhas sedosas, olha, olha como é que essa turminha vem, olha, e olha, já tinha comida aqui, pessoal, vocês viram, né? A vasilhinha dela vive cheia, mas eles adoram isso aqui. Aqui, tem vários produtos aqui, inclusive o óleo pronóbulo, né, pessoal? Lembra, né? Que a gente tem aqui o óleo pronóbulo, a gente faz a mistura, a gente tritura junto com o ovo, com vários produtos aí, várias hortaliças aí, e aí é a festa que vocês estão vendo aí, ó. Olha como é que tá essa morininha aqui, olha o pompom de essa morininha aqui, eu não me canso de pegar. Olha só, pessoal, que coisa linda, olha. Olha que pompomzinho lindo, olha. Olha só, olha essa fofinha marronzinha, olha. Galera, saímos do sol um pouquinho ali pra poder ficar a imagem melhor e mostrar esse pompom aqui, galera. Olha só, olha, eu não me canso de ver isso aqui, ó. Olha que coisa macia. Você imaginou aquela touca de neném? É a mesma coisa, pessoal, ó. Muito macia. Por isso que chama sedosa, pessoal, ó. É muito... Olha, eu vou levar aí perto da câmera, olha que coisa linda, olha. Que coisa maravilhosa, né, pessoal, ó. Vou botar a vasilhinha lá pra comer, né? E aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês também as minhas fedorzinhas, como que elas gostam dessa comida. Olha, pessoal, vamos ver se eles vão gostar da nossa papinha hoje, tá? Aqui tem manga, tem maçã, tem banana, tem cenoura, beterraba, um pedacinho de inhame. O que mais? Tem a misturazinha deles. E deve ter mais alguma coisa que eu não estou lembrando. Tem a açúcar mais caro, e mel, pessoal. Deve estar uma delícia isso aqui. Vamos ver se essa galera... O que eles vão gostar. Olha aí. Vou pegar pro outro aqui também. Acho que está aprovado, hein, pessoal? Acho que está aprovado, hein? Vamos ver esse camaradinho aqui. Vamos ver esse cara aqui. Eu tenho que enganar ele aqui pra ele vir aqui em cima. E depois eu venho aqui embaixo, ó. Coloco aqui. Opa, me tornei um pouquinho. Vamos ver se ele vai gostar, pessoal. Esse aí é o Loli Balarina. Esse aqui, o primeiro que eu coloquei foi o Loli Amor Amor. Essa papinha aí, vocês viram eu fazendo. Está vendo? Usei frutas de época. Fruta que a gente tem em casa. Nada demais. A papinha que eu fiz ontem pra eles eu usei cajá. Está na época de cajá. Botamos bastante cajá. Olha o Molucano. Vamos ver se ele vai aprovar esse aqui também. Aqui, galera. Esse aqui é o Loli Molucano. Vamos ver se o Loli Molucano vai aprovar, ó. Portinha aberta. Eles são super dóceos, ó. Que foi, rapaz. Vamos ver se ele vai aprovar a nossa papinha. É isso, galera. Vou acabar de colocar aqui a papinha dos outros. Está vendo? Fruta que a gente tem em casa. Aquela frutinha que metade não vai ser aproveitada para o consumo a gente aproveita para o nosso passarinho, galera. E vocês viram até a casca e nós aproveitamos para as nossas galinhas que eu chamo de operárias. A gente pica a casquinha de banana a casquinha de maçã a gente pica a casquinha de beterraba da cenoura e aproveitamos tudo, pessoal. pessoal, vou terminar aqui de colocar a papinha dos nossos lores que tem muita coisa ainda para fazer. Entra lá no Instagram, pessoal. Nós já estamos com bastantes seguidores lá. Vamos ter bastante conteúdo lá no Instagram. Acompanha a gente por lá. Telegram também, pessoal. Telegram. Um abraço para todo mundo que está no Telegram. YouTube, pessoal, olha, se inscreva lá, compartilha, continue compartilhando, deixando dicas, comentários, sugestões. Pede para os seus amigos se inscrever. Não só compartilha, não. Se inscreva no canal, pessoal. Dá uma força lá. Vamos ver se a gente consegue bater lá nos inscritos do YouTube. Já estamos chegando a quase 5 mil, pessoal. Então, dá essa força para a gente chegar a 5 mil. E lembrando, tá? Chegou a 10 mil inscritos no YouTube, alguém vai ganhar um Rignac, pessoal. Seja lá em qualquer lugar que for dentro do Brasil, nós vamos estar enviando. Pode ser lá no Rio Grande do Sul. Alô, galera, no Rio Grande do Sul, nós vamos estar enviando o Rignac para você. Quem sabe você vai ser o grande sortudo aí, tá bom? Desde já, pessoal, somos gratos por tudo. Gratos a vocês por estar dispensando um tempinho aí para assistir nossos vídeos. Gratos a vocês pelas sugestões. Muita gente colaborando aí, dando dicas, deixando comentário, compartilhando, se inscrevendo, importantíssimo, galera, se inscrever. É isso, pessoal. Desde já, somos gratos a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal.